O Clube de Jornalistas tem um sentido de gratidão. Por um lado, sentimos que merecemos, porque há 35 anos fizemos do que era uma ruína, uma sede engraçada que se foi melhorando ao longo de todos os anos. E sentimos, depois que era, sendo uma instalação da Câmara Municipal de Lisboa, sentimos que era também a nossa casa. E hoje sentimos redobradamente que é a nossa casa. E esta manhã, aqui tivemos esta alegria de sentir que o prazo foi dobrado para 10 anos. Foi uma boa surpresa, que nos deixa muito gratos. E demonstra, da parte da Câmara Municipal de Lisboa e do Sr. Presidente, uma compreensão pelo que temos feito ao longo destas três décadas e meia. É um gosto grande poder dar-vos esta tranquilidade de que a cidade quer o Clube de Jornalistas, a cidade quer o Clube de Jornalistas a fazer o que está a fazer, aquilo que os seus sócios, em cada momento, decidirem que é o seu rumo. É também este um pouco o sinal que eu queria que saísse deste dia, um sinal de compromisso da instituição da Câmara de Lisboa, que é um dos pilares da nossa vida democrática, da nossa democracia, em apoiar a que os outros pilares também se mantêm firmes, a bem da nossa vida coletiva. Muito obrigado a todos pelo caminho e muito boa sorte agora em conjunto para os próximos anos no Clube de Jornalistas.